Ó gente, tô aqui no Monumento do Centenário aqui em Petrolina, pra mostrar uma coisa muito lida pra vocês, ó. Estendida aqui no gramado do Monumento do Centenário de Petrolina, nesta manhã de sexta-feira, dia 17 de setembro, a maior bandeira do município, já confeccionada na sua história de 126 anos da cidade, que completa no próximo dia 21 de setembro, tá? Olha que bandeirão lindo, gente! E eu tô aqui com o responsável por essa obra, o Léo Vieira, lá da Duvale, Vardamentos. Léo, por quê? Essa é uma declaração de amor? É, é, Daniel Valde, isso aqui é o amor, a gratidão que a gente sente com a nossa terra. A felicidade de ser filho dessa terra aqui, proporciona toda essa felicidade e transborda pra chegar num momento como esse. Uma bandeira que tem 10 metros por 6, com essa... que pra mim foi o maior carinho do mundo, mas pra todos da nossa equipe lá, foi muito, muito, muito lutador. Foi muito bom, foi ótimo! Parabéns, então! Parabéns pela beleza, parabéns pela homenagem, tá aí, gente? Parabéns, Petrolina! A homenagem aí, ó, a Petrolina, que coisa linda, viu, gente? Parabéns aqui no Monumento do Centenário!